Oé, sai de mim meu filho, para eu amostrar a caixinha, olha a caixinha d'água na batera agora, olha, quem sabe o pai é ao vivo, não é não caixa? É verdade. O cara é ninja mesmo, isso é, oé, oé. A filha. Eita, caixa. Tá um sumo. Balançadinho agora. Vamos balançadinho. Agora, aí tá certo. Vigou, vigou, morreu. Vigou. Não, assim também. Vai-se embora, vai-se embora, vai-se embora, vai-se embora meu povo. Mais um dia aí no lixo. Hoje, hoje vou estar mostrando para você mais algumas coisas que a pessoa não tem muito tempo para estar mostrando muita coisa sobre esse caminhão, assim, qualquer dia eu vou fazer um vídeo, um vídeo-foco. Beleza? Beleza? Mas aí terminamos o lixo agora, estamos indo descarregado, lá no cantal, onde vocês já sabem, já. Aí estamos indo para lá. Aqui nesse exato momento estamos descendo na ladeira do Fusaco. Estamos indo lá descarregar. Já que eu vou. Beleza, meu povo. Aí nós vamos agora para o lixão. Passamos aqui agora, nós pegamos o lixo da cidade, aí estava isso aí na beira da estrada. Nossa amiga caixa, aí vai pegar. Né, caixa? Lá quem vai descarregar é tu, viu? Hoje quem vai descarregar é ele. Eu vou estar mostrando para vocês aí. Estão mostrando aí mais outras coisas, né? Sobre o caminhão aí, o 13-190. Dá coleta aí. Caminhão compactador. Caminhão bom, vamos. Falar a verdade, um caminhão para, assim, nós pegamos o lixo nele, ele ainda não apresentou nenhum defeito, não. Ele estava com problema na bomba. Na bomba, ponta. Na tomada de força. Do tarô outra, está primeiro agora. Quem vai descarregar hoje é tu, viu? Lá. O que? Não descarrega? É, o lixo lá. E é? É, hoje. Eu vou te dizer lá como é que descarrega. Bora lá. 20 minutos depois. Zé, meu povo, chegamos aí no lixão agora. Olha o zarubu, ó. Zulublu. Olha o zarubu aí, ó. Pega a linha preta. Vamos lá. É. Vamos subir essa ladeirazinha aqui. Põe a rampa, põe a rampa, põe a terra. Vamos subindo. Juremo ali, né? Juremo, né? Juremo. É, tá lé, Juremo. Olá, né? Fica pra vocês que é fácil. Olha quem é que vai descarregar hoje. Primeiro, apertei a embreagem e apertei nesse negócio. Peguei a parte lá de trás. Olha ele lá, ó. Ele tem cabelo junto. Cabelo da luz. Vou abrir um. Vou abrir um aqui. E esse bichinho aqui, ó. Em todo o cabelo. Ô, cara. Oi. Tá ligado, né? Aí. Ó. Agora abre lá. Aqui. Abri. Deixa aberto. Pra ele descer. Aí lá agora ele vai... Isso não, outro. Vai abrir. Tá vendo? Tá devagar porque não tá acelerado. A boa tá agora. Não. Tem. Esse negócio aí não tem tanto cabeça. É isso aí. Bora lá, cara. Vou acelerar. Vou acelerar. Porque aqui não tem esse negócio. Tem uns caminhões que tem, né? Aí vai mexer naquelas duas ali. Pra frente, cara. Bom, pera aí. Aí agora não de cima. Sim. Pera aí. Aí vai acelerar aqui, ó. Tá bom, agora não de baixo. Aí é lá na frente que vai. Só no de baixo. Agora ele vai empurrar. Empurrar agora. Isso. Agora ele vai empurrar, ó. Aí lá tá caindo, ó. Ainda como tem dor de cabeça. É caixa. Mas eu tenho que ajudar. Tem que ajudar, né, cara? Vou dar uma acelerada. Agora eu vou puxar pra frente. Ó o craque. E aí? E cá, cara. Tá mostrando aí pra vocês como é que puxa, ó. Ó o bichão aí, ó. Buraco aí, cara. Mostra lá pra eles, sei lá. Dá um puxão aí. Dá um puxão. E aí? Tá bom. Oh, não! Aí, um pouquinho aí, você pega aqui um pauzinho Oh, caiu quando voa, mano! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. 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 Tchau.